A CIDADE NO BRASIL Não deixem que nenhuma delas caia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles nos expulsaram uma vez, mas não vão conseguir de novo. Vamos defender aqui. Preparem, não derrubem! I can handle myself. Não! Não, não! Uma ideia! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?